Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o sexto episódio de South Park, a fenda que muda a força. Ah, bom gatinho, bom gatinho. Trancado, né? Preciso de uma chave. Não, cai fora, cai fora. Preciso de pegar a chave. Por aqui. Isso, por aqui. Aê. Opa, que é tu? Capitão Diabetes. É um herói. Capitão Diabetes. Exato. Um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental, até que um dia, um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem. Temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me. Pronto. Vamos nessa, ajudante. A casa do Caio fica pra lá. Eu sou tipo prosseguido. Peraí, pessoal. Eu vou aqui primeiro na casa do Stan. Ele vai estar mostrando quem que é o inimigo que está roubando o carro dele, que está pichando o carro dele. Ah, ele mesmo, porra. Quero ver a sua cara agora. Eu sou o Capitão Diabetes e esse é o meu. Leal, ajudante. Ah, sei. Ah, saiu da minha frente e eu tenho que comprar mais cerveja. Desculpa, mas o Capitão Diabetes não vai deixar você dirigir. Eu tô bem pra dirigir, tá bom? Cai fora daqui. Porra, me dá chaves. Você não está em condições, senhor? Eu tô bem, tá bem? Olha, olha, peraí, peraí, peraí. Eu tô bem, tá? Beleza. Passa a chave, por favor. Amanhã eu devolvo. Me dá porra da chave, seu merdinha. Vamos no duelo agora. Ah, ele prepara. Rangie. Será que consegue dançar com isso? Vamos nessa. Tá, começa comigo, então. Cuidado, ajudante. Eu vou começar aqui atacando o quadrado. Pronto, agora ele está confuso. Bem confuso. Tá vendo coisas. Tá vendo pontos de interrogação em cima da cabeça. Agora o poder do homem diabetes. Quadrado. Juro por Deus. Juro por Deus. Tô falando que eu posso dirigir. Me dá a caralho da chave. Tintin, é o ajudante. Porra, pega leve, seu merda. Agora eu vou apertar o bolinho. Eu acho que eu perdi a minha chave. Alguém viu a minha chave? Nem acredito que eu não caí. Agora eu vou no quadrado. Agora eu tenho. Agora eu vou no quadrado. Seu fiel ajudante. Eu preciso da chave para ir comprar cerveja, seus arrombados. O problema é... Tô bem pra dirigir. Ok, ok. Agora eu tô bem. Lá para as 11 da manhã? Amanhã você já teve poder dirigir? Já é 11 da manhã em algum lugar. Agora eu vou no... Tá, eu vou apertar o triângulo. Eu vou agora no bolinho. Eu vou ficar com a sua chave. Fulta o final. Puta merda. Que vergonha. Eu vou segurar eles, ajudante. Ah, é? Então vai ser assim? Eu tento mais bêbado. Que tal você... Que tal se achar? Ô, bom, bom, bom. Como é que eu vim parar aqui? Pô, agora eu vou usar o poder especial do meu personagem. Não, não do mosquito, porra. Pula a vez. Não, valeu. Eu tenho diabetes. Agora. Derruba eles, ajudante. Isso é poderes psíquicos. Poderes psíquicos. Valeu pela cura. Capitão diabetes, prepara o ataque. Já era. Isso aí, você dorme. Dorme. Boa noite, senhor macho. Muito bem, ajudante. Temos um trabalho a fazer. Beleza, missão de descobrir, tá pessoal? Missão concluída. Descobri quem está pinchando o carro dele. É ele mesmo. Pode entrar. Tem um atalho na base do pipo humano. Ok, entrei. Aqui é a casa do Caio. É ele. Boa tarde, por aqui. Do quintal. Boa tarde, por aqui. Ok, no. Vamos lá. Bom, eu acho que eu estou... Eu acho que eu estou no caminho errado. Deixa eu voltar pra cá. É aqui, então. Então, Anticapers. Lá pra cima, então. Ah, tá, é. A visita, pô. O sótão. O sótão. Tá, então eu tenho que chegar até a janela. Vamos abrir um caminho. Eu não tenho uma base secreta, mas se eu tivesse, ia dar uma arrumada antes de trazer super convidados pra conhecer. Ele meio colocou a escada pra gente. Opa. Uma foto aqui? Peguei. Mais uma. Ah, peraí. Segurar, tem que botar isso aqui, aqui. Muito bem, ajudante. Indo por esse atalho, a gente vai sair bem no centro de South Park. Anda, ajudante. Não tenha medo. Por este termino herói, seu ajudante, mergulhando à noite sombria, prontos para acabar com o mal e trazer paz à cidade. Você acha que pessoas pegam diabetes quando a mãe peida na hora do parque? Eu acho que Washingtonia inventou isso pra que o Capitão Diabetes se sinta inseguro. Como pode vir, ajudante? South Park à noite é muito diferente. Temos que entrar no Perponente Ripple. A pressa da cidade. Oh, eu vou perder em todos. Que banda do caralho! Melhor banda do mundo, caralho! Eles podem me pegar se eles quiserem. Eles já me pegaram. Opa, eles estão em uma festa. Eww! Ah, pará com isso! Ei, furafila! Minha fúria em diabética vai dar um jeito nisso. Ai, meu Deus, ela vem. É, açúcar demais. Que bom, baby. Opa, super poder. Minha nossa, é demais. Preciso de insulina. E preciso de fre... Poupinha normal. Não sou como eu aprendi a controlar minha diabetes como eu for. Venha comigo. Aqui estamos. É aqui que a gente vai encontrar a garota. Deve ter muita gente de mau gosto e um monte de peitos lá dentro. Anda logo, vamos entrar. Bom, vamos ver as entrinhas da férias. Vaza, molecada. Sou maior de 18 anos. Afasta esse cidadão. Olha, parça. Sou eu, o capitão de diabetes. Tenho que conversar com seus artistas aí dentro. Eu sou o protagonista? Sai da frente. Sai da frente antes que eu bata em vocês. Dá pra vocês dois sumirem da minha frente? Tá, vamos bolar uma estratégia. Ei, o que? Ei, ei, o que? Parça. Eu vou buscar uma entrada alternativa. Por aqui, talvez. Aqui, olha só. A gente só tem que chegar lá. Aqui, ajudante. Pela janela? Fala. Eu tenho ideia. Ah, claro. Afaste-se, ajudante. Muito bem. Então, vamos nessa. Depois? Depois de você. A garota deve estar por aqui. Eita, nós. Ah, e você é o que? Um duende? Feito. Feito. Isso aí. Assim fica difícil. Morra, cara. É pra isso que serve a privada. Então, bora. Puta, velho, só barangue. Puta, velho. Essas moças estão... Descendo tudo. Não entra em funk, ajudante. Somos super-heróis. Isso não é nada. Uma dessas senhoritas tem informações sobre o paradeiro do gato perdido. Mas quem? Só resta uma coisa pra você. A gente tem que levar uma pessoa pra la sala VIP. Encontra alguém e me encontra lá. Beleza, galera. Temos uma surpresa pra vocês. Não falta o principal. Ok, peraí. Agora eu tenho que achar um stripper para levar a casa VIP. Peraí, peraí, peraí. Qual a missão? Deixa eu lembrar. Vou falar com três strippers. Ok. Então tá, beleza. Pô, eu ainda não entendi muito bem a mecânica dos artefatos, beleza? Então, por isso que eu não vou mexer neles. Bom, muito medo. Peraí, peraí, peraí. Com licença. Ah, não posso. Ó uma mala aqui, ó. Sabia que você ia curtir. Peguei uma coisa legal. Agora eu vou entrar no banheiro. Ah, aqui é a cozinha. Olha se eu tenho o rato. Olha, aqui eu tenho... Peraí, aqui então. Aí. Agora arrasta pra cá e sobe ali. Isso, peguei e coletei a merda de rato. Muito bem. Vocês são filhos de quem? Voltem pra cá antes que eu dê uns cascudos. Eu vou pedir aqui. Caralho, garoto. Pronto. Agora eu posso falar com o meu parça. Tem uma noite ficar completa sem o pedacinho do paraíso. Ajoelhem-se e rezem pra... Show. Ei, ajudante. Não deu sorte, né? Tudo bem. Achei uns caras. Só seguir a minha deixa. Ei, estão prontas pra farra, meninas? Ah, essa é sua amiguinha, hein? Ela é gostosa pra caralho. Isso mesmo. Gostaria de levar lá pra sala VIP? É, eu não sei. Ela é meio baixinha. Eu gosto de baixinhas. Você fica com a que não sabe falar. Vamos arranjar uma dancinha particular. Eu pensei que a gente poderia entrar e conversar um pouquinho. É, primeiro dança. Depois conversa. Ah, tá bom. Bom, acho que vou ter que dançar. E aí, os senhores já saíram com uma garota com uma tatuagem de pênis? Ai, a gente não tá aqui pra conversinha, gata. E isso, só rola papo depois que você se esfregar nessa meia bomba aqui. Tudo bem. Ok, ajudante. Você sabe o que isso quer dizer. Sério? Lapidance minigame. Tá bom, então. Caralho, gata. Seu rumbu tá podre. Ah, qual é? Você tá acabando com o meu tesão. Que porra é essa? Ah, merda. Ah, que pedoso. Ah, não. Olha, eu não vou pagar por isso. Ah, vai. Caralho, gata. Seu cú tá podre. Pô, se eu vou vomitar. Ah, qual é? Você tá acabando com o meu tesão. Ah, merda. Ah, mas que porra. Ah, não, 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 vamos conversar. Só conversar. Otário. Ah, conversa. Conversa? Fala sério. Então, o que vocês fazem aqui? Já dançaram com uma garota daqui que tem tatuagem de pênis? Por que essa fixação na strip com tatuagem de piroga? É, isso. O nome dela é Clássico. O nome dela é Clássico? É, pô. Clássico com I. Com o piluzinho logo depois do C que depois vir e vai comer o cu do L. É mesmo. Por isso a tatuagem. Já descobrimos o nome, novato? Vamos. O que vocês estão falando? Esse é o pior tratamento VIP da história. E eu só fiquei levando peido. Vocês não vão a lugar nenhum. Aham, eu não sou o que eu tenho. Porque eu sou o capitão diabetes. Bêbados. Pervertidos. Você não vai se safar dessa, capitão diabetes. Derrote os clientes VIPs. Bora, então. Ai, merda. Meu pau tá pesando demais pra mim. E eu só fiquei levando peido. Eu vou atacar eles com bolinha. Toma isto. Tem uma garota no Camboja que te faz ter uma meia bomba e ainda te dá aula de kickboxing por metade do preço. Ok, então. Só uma vez. Ou meia-bets. Peraí, 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 peraí. Vai. Porra, tu agora tá com o cu, você vai bater no amiguinho. Vinte contos por um mistério. É isso? Eu acho que é, hein? Vamos ver você dançando. Eu acho que eu vou pra um desses países comunistas que o governo dá uma bolsa mesmo. Eu morri, cara. Eita, porra. Eu não devia ter te obrigado a fazer uma tese. Ok, eu vou usar itens para reviver, colegas. Para ter igualdade de salário, as strippers têm que dar igualdade de meia bomba. Eita, porraí, peraí. Aqui, ó. Antes, você botava um dólar no rio de uma strip e ficava com ela o resto da noite. Volve à vida. Isto. Voltou à vida. Agora é a vez. Agora eu vou usar... Isso aqui, ó. Uma cura. Pronto. Estou curado, cara. Agora preparem-se. Tem uma boate no Yelp que só tem um cifrão no preço. Isso é pra gente lembrar da nossa noite especial. Tá quase, pessoal. Tá quase na hora de eu testar a habilidade especial do homem diabetes. Antes da economia ir pro buraco, dava pra conseguir uma meia bomba. Deus conseguindo. Feito. Tá de efeito. Vocês ganharam uma dança, seus pedidos, sem emoção. Não, 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 não. Isso aí. Mandou bem, ajudante. Eu tive uma meia bomba na Tailândia com uma garota que tava com meia bomba também. Que rusadia desse vilão. Bom, agora eu vou tudo especial. A classe não pode esperar. Vamos. Bom trabalho. Bom trabalho. Beleza, pessoal. Espero que estejam se divertindo. Não deixem de dar gorjeta pras garçonetes. Quem sabe comprar uma bebida pro DJ aqui perto do palco. O bagulho vai ficar doido. Vamos fazer barulho pra Esmeralda. É isso. Sempre que o DJ chama o nome de uma puta, ela sai do quarto dos fundos. Novato, a gente precisa dar um jeito de distrair o DJ. Ah, já sei. Minha mãe sempre apaga com gin tônica. Se a gente preparar uma bebida e botar alguma coisa bem forte, com certeza ele vai apagar. Prepara a bebida, ajudante. Beleza, galera. Temos uma surpresa pra vocês no palco principal. Uma salva de palmas pra Destiny. Eu encontrei gin tônica. Eu já encontrei. Gin tônica. Você me lembra eu mesmo quando eu era jovem? Fabricação. Preciso encontrar o que mais. Encontro os ingredientes especiais. Que são o quê? Valeu, neném. Aqui no banheiro, talvez. Ao seu comando, ajudante. Assim fica difícil. Isso não me impressiona. A próxima dançarina dispensa apresentações. Se ele é a queridinha de todos. Palmas pra Candy. Ah, então talvez eu tenha que entrar aqui na sala de coisas. Ok. Iha! Fa- Ei, isso parece muito bom pra botar numa bebida. O que? Farinha? Aqui o... Velk. Hum, talvez tenha que turbinar um pouco mais pra funcionar. Você vai ter que derrubar a estante entenda. Hum, talvez tenha que turbinar um pouco mais pra funcionar. eu tenho que ir ali em cima de algum modo é o gás e parece para o super peito peguei beleza agora pronto agora posso fazer o negócio fabricar muito bem vamos dar o drink para o dia e beber o drink e você acha que é nojento o suficiente para tirar o dj da jogada então partiu dar o super drink especial para o dj ok agora é o que é a classe o que é a classe o que está me chamando ainda não é minha vez calma aí você não é o dj que merda a polícia está chegando volta aqui volta aqui classe 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 cadê você e aí 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 e lá tem mais fios né e aí 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 o que que a era agora as próximas Não preciso falar nada, pessoal. Você? Temos que achar a classe. Antes que a horda de strippers acabe com a gente. Ela veio direto de Copacabana. Vocês sabem de quem eu tô falando. Uma salva de palmas pra deliciosa Lola. Uh, coisa feia. Sai fora. Solta o meu ajudante. Vai ajudante. Quebra eles. Ei, a gente não é paga pra ouvir merda de uns derruelas. Arregaça, vadia. Mandou bem, cara de cu. A insolida me dá poder. Isso aí, dois erros. Alguém aí ligou o aquecedor no máximo porque eu já sei que tá vindo a esmeralda. A gente não pôde deixar ela me escapar. Nem fudendo. Não vou me meter em porra de combate nenhum. Ela fugiu? Ah, tá louco. Covarde. Deixou as amigas feias na mão. Como é isso? Precisa de um plano B. Estão perto demais. Pega eles. Com seu cu. Passei meu cheiro naquele. Esses mini polícia estão tirando o meu sucilo. Você mexeu com a puta errada. Hepatite não é páreo para o poder da diabetes. Tô passando, meninas. E agora é a última. E aí, dá pra diminuir um pouquinho as luzes da casa? Temos que deixar a caça. Antes que a horda de strippers acabe com a gente. Você consegue fugir? Você consegue fugir? Você consegue fugir? Ah, não. Bom, eu achei que eu podia fugir. Mas não posso. E outra derrotada? Ela amassa uma melancia com as coxas. Ela é a Anastácia. Nós temos que pegar na classe. Essa é grande. Não deixem esses policiais anões pegarem a classe. É bom que a sua cara não tem que tirar nada não. Agora vamos preparar-se para o poder especial então. Bombado. É assim mesmo. Bora lá. Fiquem de olhos bem abertos porque essa garota sabe arregaçar o terceiro olho. É a Honda. Temos que chegar ao final do corredor. Minha vez, vai. Tô quase, tô quase. Bora lá. Bora que tá quase. Olha a minha vez. Tô chegando perto. Não posso ir mais perto. Que pena. Vou botar com o pódio para limpar a cadeira. Que agora está possuída. É isso? Tentona logo esse esputo da polícia. E rossi. Que pena me chamar de pé, seu fedelho. Espera. Dá bolinha, cara. Tomei isso. Aê. É isso aí. Acerta essa merdinha. Hora de arrasar. Hora de arrasar. Fui, fuge, fuge, fuge. Bom, tá acabando, pessoal. Eu acho. Você tá que nem eu. Tu já era. Tava acordando com o duço, a vaca. Minha vez. Agora talvez, parça. Vou aqui, ó. Eu vou te espremer no meio da minha bunda. Dá um abraço aqui na Bete. Essa porra. Meu Deus. Ela vai nos esmagar com esse bundão. Bom, agora tem que fugir. Escape da Bete Fuzan. Vocês vão morrer e ir pro paraíso das bundas. A Bete Fuzan vai atacar pra cá, ó. Eu acho que tem uma velha telinha, pessoal. Você não vai atacar. Se correrem agora, podem sobreviver pra siga a pau. Desculpa, garotas. Agora me ferrei. Voltei. Foi bom pra você também? Parada, tibetes. Vocês dois aí vão perder agora. As duas de uma vez só. Agora sim. Estou. Agora vamos tomar o ataque da Bete Fuzan. Hum. Que velho. Fudendo. Mas também que eu não morri. O homem, o chober de a Bete Fuzan. Reviva. Outra vida. Meu herói. Tá, agora foge. Foge daí, foge. É, o parça aí morreu. Adeus, amigo. Vou trazer isso de volta à vida. Ah, que merda. Sai da frente. Ah, morri. Ah, que puta que pariu. Morri, cara. Que merda. Ah, que merda. Puta 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 porr de novo. Vai tomar no cu. Ah, caralho. Bão de puta feia. Toma no clave. Mal que tu. Vai ter que passar pela gente. Mata merda. Beleza, pessoal. O DJ já voltou. Ok, agora eu vou fazer mudança, cara. Mudanças, 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 mudanças. No banheiro, parece que temos uma surpresa para mostrar. Não, peraí. Fazer mudanças, porra. Eu não posso fazer mudanças, então eu não posso mudar com essa porra? Nunca sei. Eu não posso fazer mudanças, 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 mudanças. Eu vou botar esse aqui Bom, aqui aparentemente eu não tenho nada aqui, que coisa, né? Tipo, nada que aumente É, nada que mude Beleza Bora Eu tenho que ir rápido Beleza Muito bem Esse mini policial me arregaçou toda Toma, diabético Palmas pra Paris Uhlalá, não preciso falar nada, pessoal Temos que deixar a classe Antes que a horda de strippers Acabem com a gente Ela veio direto de Copacabana Vocês sabem de quem eu tô falando Uma salva de palmas pra deliciosa Lola Eu tenho um Bom, eu tenho que ficar muito atento a questão da minha vida, pessoal Da minha saúde Não posso, não posso, deixa eu baixar muito Caralho, filho da puta Só quebrou minha unha de cheirar Foi mal, gatinho Mostra a ele do que somos capazes, ajudante Morreu Trouxa Alguém aí ligou o aquecedor no máximo Porque eu já sei que tá vindo a esmeralda Temos que chegar ao final do corredor Nem fudendo Não vou me meter em porra de combate nenhum Cata esses mini policia antes que chamem reforço Mandou bem, cara de cu Tô passando, meninas E a substituta do horário de Uno Palmas pra fogosa E aí, dá pra diminuir um pouquinho as luzes da casa? Agora, deixa eu ver Eu vou atacar Eu vou me defender também Protegi isso, protegi isso, protegi isso Estou Agora, veja isso aqui do meu parça Isso aí Caralho, eu tô toda fudida Aí vai o Magrado Eu vou usar o especial do meu personagem, beleza? Porque o especial dele Eu curo os meus aliados Lá vem o boss Senhoras e senhores Lá vem a rainha da promiscuidade A soberana do caçado masoquismo A dominatrix dos seus sonhos É a Betty Bozão A cena a gente já viu, pessoal Então eu vou pular Corre Meu Deus, ela vai nos esmagar com esse bundão Escape da Betty Bozão Avisa amigável Essa bunda mata Muito bem Super cura agora Pronto Sou curado Pela classe Desculpa, garota Sai, 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 sai Corre, corre Ah, agora é sério Ah, filha, desgraçada Se fudeu na minha mão Maldita, sai na frente Foge Sai daí Ah Time, filha da puta Filha da puta Filha da puta Gol do demônio Maldita Uh, desgraçada Toma no cu Puta velha Passa se fudei Bandking Tudo feio Tudo um demônio, pessoal Uh Pessoal, pode tudo travesse Precisa me derrubar aquela stripper Pra falar com ela Deu uma com mulher Ó, aquela loira Travesti Aquele também Tudo que foi Tudo que derrubar Tudo que derrubar Bora então Tem 10 minutos, pessoal Nem isso Tô achando do que Vou ter que repetir essa porra Ela veio direto de Copacabana Vocês sabem de quem Vai, vai, ataca Vai, vai, ataca Vai, vai, ataca Covarde Fujando Ó, não deixe Classe fugir Mas o jogo não permite Que eu vá até ela Esse 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 é o grande Esse é o grande problema Também tem uma Avação de bunda feia Vou pra cá Vou pra cá Vou pra cá Ah, porcaria Tem que vir pra cá Essa por merda Isso, explodiu E já era Corre pro próximo Temos que chegar Ao final do corredor Corre Corre pro fim do corredor Porra Ah, bosta Que merda Que merda, cara Tem a cadeira Na frente Essa porcaria de cadeira Isso, bate nela Ou nele Fila Vamos Isso, morreu Tá, agora tem nenhum Que correr Ah, não posso mais Que isso Tá bom Então Não atrapalhe-me E a substituta Do horário de uno Palmas pra fogosa E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Anda Amiga Vocês não entenderam Que era pra detonar eles Derruba eles, ajudante Ela amassa uma melancia com as coxas Ela é Anastasia Temos que chegar ao final O fado é que demora muito, cara Esse turno aqui, porra Vem me pegar, garotas Se protege Tá chovendo xoxota Chegando frente Ei, a gente não é paga Pra ouvir merda De um Zé Ruel Ah, seus filhos da puta Nanico Pegar eles por pozão Senhoras e senhores Lá vem a lágrima da sua discuidade A soberana do sadomasoquismo A dominante dos seus sonhos É a emoção Tá Se eu perder agora, fodeu Eu vou ter que repetir Todo o episódio Eu vou te espremer No meio da minha bunda Você tá quase com uma hora de vídeo Então Agora é a hora da verdade Eu sei que tu esmaga as pessoas Bora, tem Tem fugido da pet busão Vocês vão morrer e ir pro paraíso das putas Bora Isso Então agora fode, agora Especial Não, é, bom Usei especial na porra de duas cadeiras Beleza, beleza O que importa é fugir da pet busão Agora você me deixou Eu vou sentar em cima de você Até seus olhos por lá Você sai daí meu parço Sai daí Então agora tenho que fugir Com o meu personagem Porque ela Pode não estar muito perto Aqui, puta que eu pari Acertei Bom, ainda bem que eu sentei Não deixem esses policiais anões pegarem a classe Sai da frente Sai da frente Sai da frente Não, para de andar o pet busão Porra Perde tempo isso aí Sou feia E cadê a porra da mulher Aquela mulher, aquela Bora Tem só que liberou o cabelo Vamos lá Vamos lá Não vai atacar Não sai Não empurra Não empurra Não empurra Saber aquela merda Vai tomar no cubo Atibusão Porra Tô com pressa Caralho Estulho Morte pela mulher Andou logo Andou logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o meu ajudante Eu gosto de você neném Por que foi se meter com a minha amiga Cressy Corre, 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 corre Corre, corre, corre A porcaria Ah, porcaria Abisa ligado Essa bunda é má Está na frente Você não aguenta um peito do meu fiel ajudante Amor Explode Explode Por que o porra Amor Amor a cara aquela merda aquela vaca bunda pelo caso da porra e o logo me disse a mim que vai bater uma hora de vídeo tá eu não vou ensinar tipo eu não vou falar tchau até a próxima coisa e tal e vou continuar no próximo episódio meu pai vai morrer porque a clássico sabe corre consegui fugir eu tenho um pouco pode poder ter cerca de quatro minutos tá até bater uma hora de vídeo se porventura o episódio de encerrar e eu não falar tchau acontece agora foge a tomara que dei para o tomara que de preencher essa missão antes de bater uma hora de vídeo eu tô aqui ou a parte que deu a gente não pode deixar ela escapar e essa vez você venceu a venceu até que fim depois de perder três vezes passar para essas porras aí e aí e me deixa entrar seu merda a polícia tá aqui ó e a lá tomar no cuca lá lançar o rio porra machuoso e aí e o otário e o venceu e só temos que tirar aquele letreiro para trás ajudante está na hora da fúria diabética e ele morreu e agora e agora o que eu faço cara ele sabe que faz pensar o rio e aí 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 Ah tá 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 ok Sim 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 Ando jogo, ando jogo Vamos lá Isto Eu? Tô vivo? O que aconteceu? Quem é você? Ah Mas o poder do Pedro te trouxe de volta a vida Agradeço o poder do Pedro Vem alguém peidou na minha cara e eu voltei Quase posso sentir o cheiro Ok, vou desbloquear o peido atemporal Ou atemporal, sei lá Vamos viajar no tempo Incrível Enfim, vamos a ver... Pô, vou entrar aqui e vou iniciar o episódio, eu acho Você sabe qual é o seu problema? Você é alcoólatra Mentira! Verdade, eu disse Você não aguenta um dia se quer esse brisque Então, valeu Curtiu, dá like Não curtir, dá deslike E se você for novo, inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia É isso Eu sou o Alexandre Eu vou ficando por aqui Valeu Falou aí Até a próxima Onde o Pedro? Exato Acho que esses drogados... Eles estão ali Cadê a menina? Ela tava bem aqui Vocês não viram? Não Não A gente tava vendo o cadáver Porque o Cortman fez a gente pedir comida Tão batendo o clima de barriga vazia, perigoso tipo humana É pro seu próprio bem Tá, tá Ela não pode ter saído A gente devia ter visto ela passar pela porta na frente Bom, vai ver se ela tá lá atrás Vamos lá dar uma olhada Se precisarem de ajuda é só chamar A gente vai esperar aqui com os petiscos Tchau Tchau